Tô nesse friso aqui, ó, é só no friso, tá? Tá acertando a cor das madeiras, o acabamento final, aqui a opção foi fazer a mistura, né? Vou comentar com vocês depois da nossa revisão, a mistura de dois tons diferentes, né? Aqui no caso do cedro e manter o acabamento incolor na estrutura toda, pelas diferenças de cor da madeira, né? Porque são duas madeiras, né? São, são duas madeiras diferentes. Nós concluímos no dia de hoje, 19 de dezembro de 2018, a restauração da porta principal e das duas janelas de guilhotina do Museu Florestal Otávio Weck. Gostaria de agradecer as instituições parceiras, Instituto Florestal, Museu Florestal Otávio Weck, na pessoa da sua diretora, Natália Ferreira de Almeida, e da equipe do museu que recebeu e nos acolheu durante esse período, inclusive pelos seus participantes, né? A Daniela e o Robson, que estiveram presentes em todas as etapas do trabalho, e ao Instituto Memórias do Brasil, que foi também a nossa instituição parceira. Um trabalho que demandou dedicação, empenho e disposição de todas as pessoas envolvidas e gostaria de agradecer a todos. Legenda Adriana Zanotto